Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Bolsonaro se reuniu hoje pela manhã com os presidentes dos poderes legislativo e judiciário num café da manhã. A repórter Gabriela Noronha acompanhou e tem as informações para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. E o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que os presidentes dos três poderes da República devem anunciar um conjunto de metas e ações, possivelmente na primeira semana do dia 10 de junho. A declaração foi dada à imprensa após o presidente Jair Bolsonaro receber no Palácio da Alvorada, nesta manhã, os presidentes do STF, da Câmara e também do Senado. Também participaram aí da reunião lá no Palácio da Alvorada, além do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro da Economia, Paulo Guedes e também o general Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional. O Onyx disse ainda que a ideia do governo agora é estabelecer um diálogo constante entre os três poderes, com reuniões periódicas e garantir a realização de reformas capazes de recuperar o quadro econômico brasileiro. Segundo o ministro, esse pacto será construído em comum acordo. Vamos assistir. Da reunião de hoje se consolida a ideia de que se formalize um pacto de entendimento e algumas metas de interesse da sociedade brasileira a favor da retomada do crescimento brasileiro. A ideia é de que este pacto, este desejo dos presidentes de poderes, de poder estar harmonicamente se entendendo, estará formalizado sim num documento que provavelmente será assinado na semana do dia 10 de junho. A definição ocorrerá de lá daqui até próximo dessa data, nós vamos anunciar. Provavelmente será lá no Palácio do Planalto. E a ideia é ter um conjunto de metas ou ações que os poderes vão juntos poder buscar em favor da sociedade. E dando continuidade a esse trabalho de alinhar todos os segmentos pelo crescimento do país. O presidente Jair Bolsonaro participou também, ainda pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com representantes de nove confederações. Entre elas, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e a Confederação Nacional da Indústria. E, Roberto, ao final dessa reunião que terminou agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, essas confederações divulgaram uma carta em apoio à nova Previdência. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo. Obrigado, Gabi, pelas informações. Ótima tarde para você. A campanha de imunização contra a gripe termina na sexta-feira e quase 17 milhões de pessoas dos grupos prioritários ainda não se vacinaram. A pequena Mariana chora. O coração do pai aperta. Mas Diego sabe que a picadinha é para o bem da filha. Passa e é bom para ela, né? Bebês acima de seis meses e crianças menores de seis anos estão entre as pessoas que devem ser vacinadas contra a gripe. O grupo inclui ainda idosos com mais de 60 anos, gestantes, mães no pós-parto, pessoas com necessidades especiais, doentes crônicos, professores e profissionais da saúde e das forças de segurança e salvamento. A cidade de São Paulo não atinge a meta de vacinar 90% dos grupos de risco desde 2016. Este ano, os profissionais da saúde dizem que alguns fatores contribuem para isso. O frio, que ainda não chegou para valer, a baixa circulação do vírus até o momento e principalmente uma falsa ideia que muitas pessoas têm a respeito da vacina, da gripe. Tem aquele mito, né? Pensando que a vacina possa dar ou ocasionar a doença. Segundo o Ministério da Saúde, 71% das pessoas foram vacinadas até o momento. Quase 17 milhões ainda precisam ser imunizadas em todo o país. Alguns estados vão ter que prorrogar as suas campanhas. A gente viu esse ano o Amazonas, por conta de ter tido 20 mortes, 36 mortes em 20 dias, houve um apelo muito grande e em 10 dias eles atingiram totalmente a meta. A vacina deste ano, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, atua contra os vírus Influenza, H1N1 e H3N2 do tipo A e Vitória do tipo B. E o governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho